Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom e agora você vai ver o nosso vídeo da área de membros, um vídeo que sai antes da abertura de mercado, sem propaganda para o membro colaborador, onde eu digo as operações que pretendo fazer durante a semana, ajudando assim o membro a fazer o seu bom estudo. Não se trata de recomendação de compra ou de venda, e sim sobre uma ajuda. Se você é uma pessoa lógica e matemática, vai entender que foi mais uma semana positiva e mais uma semana de dinheiro no bolseto. Dê atenção, na abertura e no fechamento do vídeo eu falo sobre o S&P 500 no diário e que ele precisava parar nesse fundo e romper topo para fazer retomada e ajudar o nosso mercado. Pois bem, foi o que ele fez, o nosso mercado tentou uma retomada, fechou positivo e aqui algumas das operações de sucesso desse vídeo que colocaram dinheiro no bolseto. BBSE3, o ponto de entrada e o papel já foi muito positivo. VIVIT3, o ponto de entrada e olha aí, o papel já foi colocando dinheiro no bolso. Intelbras, também aqui o ponto de entrada e o papel já foi. Agora, Eternite na tela, o ponto de entrada e o papel já foi. Preste atenção, Nelgrid, o ponto de entrada, o papel já foi. Quem bateu o alvo, protegeu a operação. Helbor, operação nos 5 minutos. Para quem faz D3, o ponto de entrada e o papel já foi. Semim 3, o papel acabou de pegar o ponto de entrada e a operação em andamento positiva. GGBR4 também pegou o ponto de entrada, operação em andamento positiva. JHSF3, o papel já foi muito positivo. E Porto Belo, também em operação positiva. Dê atenção no vídeo agora, preste atenção como tudo é explicado dentro da lógica. E se você encontrar lógica em tudo que eu falo no vídeo e quiser fazer parte da nossa área de membros, esse número, WhatsApp, mensagem de texto, me chama, eu conto tudo para você, mais barato que um stop. Vamos ao vídeo. Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Aqui é o Dom. Vamos fazer juntos mais um vídeo para a nossa área de membros, a nossa área restrita do site domb3.com.br. Membro colaborador. Você é muito importante para o nosso canal, mantém o nosso canal e o nosso site de pé já de antemão. O meu muito obrigado. Vamos começar a falar do nosso mercado pelo diário, porque nós não perdemos o fundo. Estamos brigando com a média de 21 no diário, querendo vencer. Isso é muito importante. 60 minutos andando de lado, não perdemos o fundo. E olha aí, precisamos romper o 115. A questão é o S&P 500. Pois bem, o S&P 500 já começou a rodar. O desenho não é bonito. Aqui nós estamos com o S&P no diário. É topo fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. E olha aí, deixou o sinal feio e já está abrindo mais baixo. Vamos ver como o S&P se comporta durante o dia e amanhã, com volume, e aí durante a semana. O importante é vencer esse topo ou pelo menos não perder esse fundo. Porque perdendo esse fundo, atrapalha demais uma tentativa de retomada no nosso mercado. Nosso mercado no semanal fez uma retomada bonita no fim da semana, sexta-feira. Foi espetacular, mas por hora isso aqui, olha, é perna de alta e euforia. Precisa de pivô para fazer retomada. Se o mercado configura essa retomada, muitas ações vão romper LTB. Setup do semanal com rompimento lá em domb3.com.br. Comece a traçar LTB em papel em tendência de baixa e marque na tela com um alarme, ok? Vamos começar a falar aqui de algumas ações. B3 SA3 continua valendo 20,67. BBDC4, o bancão 21,48. Isso aqui é candle de euforia. Temos VIVIT3, a operação da semana passada que já foi. Ainda não bateu o alvo e o pessoal quer saber se dá para entrar. Batendo o alvo, protege o papel, corrigindo, deixando o fundo mais alto e depois rompendo o topo. Quem sabe você acha a sua operação. Intelbras, esse é um papel que eu estou de olho. E se o mercado faz retomada, as esmal vão subir com muita vontade. E alguns papéis que estão apanhando do mercado também podem fazer lindas explosões. Eu não quero estar de fora. 28,88, mas eu aguardo aqui para ver se o papel corrija mais um pouco. Se eu entro aqui, entro pela plataforma e durante o dia eu cuido da operação. Só assim, ok? E Tube4, o bancão 25,41, papel andando de lado. Vale a pena um bom estudo. Eternite, é outro papel que gosta de fazer explosão, está para baixo. Se o mercado retoma, eu não quero estar de fora. Como eu faço isso? Entro aqui pelos 5 minutos e aí vou controlando durante o dia. Não bateu meta, eu faço, parcial, protejo e pronto. Agora, se esse papel corrija, ele pode vir buscar até esse fundo. 15 redondo é reteste. E aí continua valendo esse ponto de estudo. Nelgrid retestou o fundo. E olha aqui, é outra operação que eu devo fazer na plataforma. 4,92. Gol 4. Outro papel que fez correção, não o suficiente. 20,81, se o papel vem buscar esse fundo, ainda está valendo. Por isso, faz um bom estudo. Via na tela, está no diário. Olha aqui no diário o que o papel faz. Anda de lado e não quer perder fundo. 60 minutos. Olha o movimento de andar de lado. 8,47, o papel já está fazendo. Olha, fundo topo, fundo mais alto. Topo mais alto. Parando por aqui ou retestando esse fundo e voltando. Se ele rompe essa faixa de preço, eu quero fazer a operação. Dá para operar antes? Dá para operar antes na plataforma. 8,35. E aí você controla nos 5 minutos. E vê se o papel te dá alvo. E você faz parcial e protege, ok? Helbor, 5 minutos. Dentro desse padrão aqui, olha. Rompendo opero na compra, perdendo opero na venda. É day trade controlando. Ele rompendo e fazendo um bom passo. Dom, rompeu. Fez 4% no primeiro dia. Faça uma parcial, bota o stop acima na entrada e vira swing trade, tá ok? Cirela. Tem aqui, olha. Fundo topo, fundo mais alto, topo mais alto. Corrigindo. Buscando esse suporte, 18,30. Com a correção que tem voltando, aí eu tenho que operar nos 5 minutos. Subiu. Fiz parcial com 1%. Levo. Continuo andando mais 2%, 3%. Durmo, comprado. E aí vira swing trade. Não fez bonito o passo? Encerro no mesmo dia e pronto. Day trade. Semin 3. 6,62. Olha aí o papel andando de lado. Eu comprando aqui com o stop de 6,5. Não estou abaixo do fundo, então. O stop é administrativo e fica mais perigosa a operação. GGBR4. Papel retomando. Olha aí. Tem desenho de retomada com lateralização. Eu quero estar dentro. 28,02. Aqui. JBSS3 no diário. O que você encontra aqui? Papel andando de lado. Esse candle delimitou o topo. Está delimitando o fundo. 39,02. JHSF3 é um papel também que explode muito. Então, eu fico de olho aqui. Ele rompeu. Bato na compra. Faço uma parcial. Papel andou 3%, 4% no mesmo dia. Durmo comprado. Vira swing trade. Porto Belo na tela. Esse é um papel que começou uma correção. Buscando até o 11,16. Olha aqui. É a área de relevância. Eu fico de olho ali. Voltando. 11,73. É o meu ponto de estudo. Dom, dá para fazer direto? É o mesmo raciocínio. Jogo nos 5 minutos. Ele rompeu aqui. O que eu faço? Bato na compra. 1% faço o quê? Faço uma parcial e protejo. Ele continuou subindo. Subiu 3%, 4%. Vira swing trade. Caso contrário, encerra a operação onde ele estiver e coloca o dinheiro no bolseto. Membro colaborador, a gente tem que ficar de olho aqui. Olha, no S&P 500 e no nosso mercado. Se o S&P confirma esse sinal nesse topo aqui, limitando e começando a corrigir, se retesta fundo e volta, beleza. Mas se perde o fundo, complica demais. Pois bem, esse foi o nosso vídeo da área de membros, editado no começo e agora no final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, preste atenção aqui, o histórico do nosso resultado positivo e todo o material que você precisa para se tornar capaz de ler e operar pelo gráfico e encontrar no mercado as suas melhores operações. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal.